Olá, olá! O vídeo de hoje é sobre Em Teu Ventre, de José Luiz Peixoto. Bom, José Luiz Peixoto é um autor português sobre quem eu já falei aqui no canal. Eu resenhei um livro deles lindo e triste, chamado Morreste-me, mas agora acabou de sair aqui no Brasil pela Companhia das Letras Em Teu Ventre, que é um livro que ele publicou em Portugal em 2015 e que ficcionaliza a vida dos três pastorinhos de Fátima. Esses três pastores, eles eram crianças, eles eram pastores de ovelha, eles se chamavam Lúcia, Jacinta e Francisco. A Lúcia tinha 10 anos, o Francisco tinha 9 e a Jacinta tinha 7. E eles, então, presenciaram milagres em Fátima, né? Eles viram Nossa Senhora e foram beatificados. Na verdade, a Jacinta e o Francisco foram beatificados e depois canonizados, né? A irmã Lúcia viveu muito mais anos do que eles, ela morreu em 2005 e ela fazia parte da Ordem das Carmelitas, se não estou enganada. E ela teve a oportunidade de falar para o Papa João Paulo II alguns segredos que lhe foram ditos, que lhe foram confidenciados pela santa. Enquanto Jacinta e Francisco morreram bem mais cedo, Francisco em 1919, a Jacinta em 1920, né? Quando eles eram criancinhas ainda. Esse milagre de Fátima teria acontecido em 1917, então ele está comemorando agora 100 anos, né? E a canonização, então, do Francisco e da Jacinta ocorreu nesse aniversário, né? Em maio agora de 2017, mais ou menos nesse aniversário de 100 anos, né? Os milagres aconteciam no dia 13, né? 13 de maio, depois 13 de junho, 13 de agosto, até, se eu não me engano, outubro. Acho que é quando a santa aparece para eles pela última vez. Bom, então, o José Luiz Peixoto vai fazer esse livro que tem uma estrutura episódica. Ele é cronológico, ele começa, ele é dividido por meses, né? Começando em maio e indo até outubro, mas ele não segue, assim, a sequenciazinha certinha do que aconteceu com eles. Ele tem um caráter mais episódico. Ele vai pegando, então, alguns momentos ali da vida dos meninos com ênfase na vida da Lúcia. Esse é um livro que tem ênfase na relação da Lúcia com a sua mãe, mas também, de certa forma, na de Cristo com a sua mãe. Porque esse livro, ele tem múltiplas vozes, ele tem um narrador e conta a história da Lúcia, mas, em alguns momentos, a voz da Lúcia surge, como invadindo ali a narração, a voz da mãe da Lúcia, inúmeras vezes, e também a voz de Cristo, né? As falas de Cristo são marcadas por uma estrutura que lembra a Bíblia, então, são em duas colunas e com versículos numerados. E tem um quê, assim, de poética, metafísica e filosófica, no que Jesus fala. E esse livro, ele é muito interessante porque ele vai personalizar essa experiência desses meninos tão novos, né? Que pegam essa responsabilidade, se torna pra eles uma responsabilidade tão grande serem os porta-vozes da santa, né? Numa comunidadezinha ali rural, né? E eles acabam virando pra sua própria família e na sua comunidade uma espécie de porta-vozes mesmo, relações públicas da santa, porque as pessoas querem pedir milagres, intercessões, mensagens, enfim. E eles são muito novos, eles vão ter todo o peso dessa cobrança, então, do mesmo modo da devoção religiosa liberando o fanatismo das pessoas, mas também da dúvida das pessoas que achavam que eles estavam mentindo, né? E que queriam que eles se desmentissem o tempo inteiro. Então, o Zé Luiz Peixoto cria ali atenção pra essas crianças, né? De estarem lidando com um assunto muito sério naquela comunidade e de ter uma responsabilidade muito grande, sendo que eles são criancinhas, né? De, como eu disse antes, criancinhas de 7, 9, 10 anos, né? Então, ele demonstra muito esse peso dessa responsabilidade, de uma certa forma até o processo de amadurecimento da Lúcia, né? O Zé Luiz Peixoto, pra poder escrever esse livro, ele se inspirou em alguns livros. Alguns deles são as Memórias da Irmã Lúcia, que são de livros 1 a 4. E alguns outros livros sobre esse acontecido, como Era Uma Senhora Mais Brilhante Do Que o Sol, essa é a descrição que eles fazem da santa, que foi escrito pelo padre João de Marque. E ele também vai citar alguns jornais da época que trataram do milagre quando ele aconteceu, jornal O Século, e um outro livro também chamado Missão Abreviada, de padre Manuel José Gonçalves Peixoto. Então, ele pega esses livros, né? As próprias Memórias da Lúcia e mais esses livros e jornais que trataram do assunto, pra fazer essa reconstrução literária. E o livro, em grande medida, vai falar de amor e de devoção. Tanto de amor e devoção pelas personalidades santas, quanto pelas familiares, né? Então, esse é um livro que ele vai falar muito do senso de responsabilidade dessas crianças da Lúcia, principalmente com a missão que lhe foi dada, né? E com essa escolha dela, que foi feita, né? Pela santa. E mais também do amor da Lúcia pela sua mãe e principalmente da sua mãe pela Lúcia, né? A mãe da Lúcia fica muito... isso muda muito a vida dela, a realidade dela, a casa dela, a plantação dela, fica tudo transformado por conta desse fato. Mas ela sente um turbilhão de emoções, né? Porque ela tem a preocupação com essa filha, ela tem... ela sofre porque vê que a filha também sofre, né? Porque é muito peso, é muita responsabilidade. E a Lúcia fica dividida entre esses dois amores, o amor das duas mães. A mãe da humanidade é a mãe dela, né? Então, assim, também é um... é muito... o livro é muito bonito nesse sentido. As passagens de Jesus falam muito da relação dele com Maria, né? Então, nesse sentido também tem muito desse amor, né? E de uma santidade que os torna intrínsecos, né? Aqui o José Luiz Peixoto tenta ressaltar muito o quão ligados e misturados, e de uma certa forma estão Jesus e sua mãe, né? A Virgem Maria. E o texto é muito bonito nesse sentido. O texto é muito bonito e do que ele trata é muito bonito também. É um livro, assim, muito sensível. E que me pareceu muito interessante porque eu tenho um interesse muito grande em religiões. Eu gosto muito de religião, de história das religiões, de a geografia, história de santo. Quando eu vi que esse livro tinha saído, eu já fiquei... nem pensei duas vezes, já comprei de saber nem direito o que era. Então, eu gostei muito. É um livro muito bonito, com um tema muito bonito e um texto também muito bonito. Eu vou ler, então, aqui uns fragmentinhos do livro. Uma passagem que fala da Lúcia e desse peso, dessa responsabilidade. E depois, uma passagem de Jesus falando da sua relação com a sua mãe. Mesmo tapando os ouvidos, Lúcia não deixa de ouvir as vozes. A vida, cada vez mais, é como quando está a brincar com a prima e se lembra de girar sobre si própria, até ficar tonta. Nessas voltas, o mundo distorce-se. É impossível fixar qualquer imagem. As cores entornam-se umas sobre as outras. Depois, quando para, o chão desnivela-se. O céu agita-se como água num copo que alguém abanasse por capricho. A vida é essa vertigem, mas num instante sem aviso. A realidade súbita, a nitidez súbita. Então, apercebe-se de ângulos que não tinha considerado e que a deixam aflita. E custa-lhe como agora, com falta de posição e de ar, inundada e atravessada por vozes, mas acaba sempre por encontrar uma fuga, sobrevivência, que a leva de volta para a alucinação, onde não tem de pensar. Como quando brinca aos redemoinhos com a prima, ou como no carrossel de corda que viu na casa do administrador. Como se fosse uma dessas crianças de lata a darem voltas e voltas, mas ao contrário delas, a serem felizes. Uma passagem em onde Cristo fala da sua relação com a sua mãe. O reflexo do céu nas águas do lago é capaz de confundir o céu e o lago. Nenhum mal nasce dessa mistura. Se o lago se achar céu, ou se o céu acreditar que apenas existe refletido nas águas do lago, todas as regras da natureza serão mantidas e toda a vida que depende do lago e do céu prosseguirá inalterada. O reflexo também carrega a sua verdade. Com essa verdade, aquele que reflete é refletido. E no mesmo instante, também o refletido reflete. Bom, então é isso. Um livro muito bonito, assim, muito inspirador nesse sentido. Em Teu Ventre é um título que eu acho que fala muito sobre essa relação com a mãe. Então, o livro aqui, ele até saiu numa época interessante, porque no Brasil ele sai em maio mesmo, então, pra coincidir com o Dia das Mães. E que tem essa temática da mãe. E que eu acho que é muito interessante porque põe em cena a mãe da Lúcia. E essa mãe que, de uma certa forma, vê a filha imbuída de uma responsabilidade com uma mãe mais importante, vamos dizer assim. Mas que não deixa de ter as suas preocupações maternas com ela. Não tem como ela deixar de ter essas preocupações. Então, eu achei o livro muito bonito mesmo, muito sensível. Gostei muito das cenas que o José Luiz Peixoto cria pra personalizar essa experiência dos meninos diante do fanatismo e da dúvida e da responsabilidade que eles têm. Do quanto eles são jovens e pequeninos e inexperientes pra assumir essa responsabilidade como uma responsabilidade grande demais pra um ser humano. Então, gostei bastante. Fica aí, então, a indicação. Beijos e até a próxima. Tchau.